Lá, 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 lá.. Inshá, lá! Seramareico! Rala, 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 o Kibe! Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui, tudo bom? Eu também não vou, não. Valeu, tudo bem? Prazer. Eu vou ficar um abraçado do link. Eu não tô com nada para fazer. Eu vou ficar aqui. Tá, esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade é menina. Acho que eu tô Escola divertida. Essa aqui é a Brite, eu pedi pra você focar no olho, que se for no conjunto é um pouco impactante. Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Oi, não entendi. O que que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim. Ué, mas você não é árabe? Somos, somos. Sabe que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Vocês também tem árabes na família? Tem a Marraia. Ela fala com a língua direta. É verdade, a Marraia realmente é árabe. Eu, inclusive, eu faria a Marraia em Jerusalém. Como? Numa viagem que eu fiz. Eu tive um pacote de milhas e eu tava de nove meses já e resolvi andar de camelo. Falei, quero experimentar. E aí eu tava andando, só que tem muito buraco na areia de Israel. Então eu tô andando, o camelo tá vindo aqui, porque ele, mancou, quando uma cor que eu vi entrou, faria a Marraia. Mas calma aí. Se você não é árabe... Não, você tá muito genérico. Sinceramente, eu não quero filho de brasileiro, tá bom? Eu quero ter que ser realmente árabe sem ser genérico. Então, só que no caso, o filho, ele não vai ser da senhora. Não, enquanto estiver no meu vento, é meu. Desculpa, mas a senhora tá enganada. Enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês. Falaram que era árabe e são brasileiros. Não, nós somos árabes. Ah, é? E eu sou a Bruna Marquezine, o Neymar tá ali dentro. Meu amor, vamos embora que esse negócio não vai dar certo. Ah, você quer desistir agora, é isso? É isso, amor, que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Cansado, entendi. Deixa eu descobrir quem é a passiva. Vamos tomar um ar, amor? Vamos, vamos. Vai tomar um ar, vai tomar no... Olha, vai praticar o que cê gosta! E aí, desistiu da gravidez e da barriga de aluguel, mami? Ficou apegada à nacionalidade árabe, foi? Fiquei, porque eu não quero filho meio tano de brasileiro. Ah, não, cedo. Mami, sabe que isso até foi uma coisa boa? Porque você veja, além de ser ilegal, é perigoso, arriscado. Arriscado pra sua saúde, devido à sua alta idade. Eu vou pegar um alto chinelo e botar na tua cara. Tá me chamando de velha? Gente, mas eu tô falando sério, coisa que pode... Olha, se for esse exame de novo, aí eu vou fazer a maluca, hein? Mãe, eu sei eles mesmos, porque esqueceram o celular aqui. Eu vou abrir a porta, tá, mãe? Eu vou recebê-lo com a pose do verão. Tá. Ai, gente, muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece, não. Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda e eu também não gosto de gente homofóbica. Eu tenho um pouco de raiva, tá bom? Agora, se voltou pra pegar o celular, pode pegar. Dá pra ele, vai embora. É, cadê o celular? Aqui, ó. Vem pegar. Vem, vem. Ai, meu Deus. É, obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso. Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta. Tá. É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais. Hum, sim. Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum, assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel. Só faz barriga do aluguel pra gringo da gema. Ai, que pena, né, amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso. É verdade. Pra que gema no momento que a Clara tá super em alta? Claro. Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Eu quero estar do lado desse casal. Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora. Tranquilo. Qualquer pergunta que tu quer, senta aqui. Só cuidado com o sáforo. Sente, sim, sim, por favor, Aline. Obrigado. Senta aqui, tá bom? Fica à vontade. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade, valendo. Então, é... Você pratica exercícios físicos? Aham. Que ótimo. E qual? Sexo. Eu escuto. E vício, tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior. Então, que na verdade a gente tá falando assim de vício em relação a bebida, drogas, sabe? Ah, não. Me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora. Oh, graça maravilhosa. Vou te pegar, minha gostosa. Vem cá. Não, não, não. Cachaça, não. Isso daqui é antidepressivo porque ele é professor. Quando ele vê o contra-cheque, aí toma antidepressivo. Vai com Deus. Mas o importante é que meu útero, ele gera pessoas de amor, de paz, gentis e educados. Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, ó. Vem aqui que eu vou dar na sua cara, sabe? Ô mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui, ó. Olha o calcão. Para de mexer nas minhas coisas. Pegou a minha calcinha, usou e deixou suja em cima da cama dele. Isso, pé normal. Vingança pura, é vingança. Olha aqui. Nunca mais usa a minha calcinha. Parabéns. Muito parabéns. Sabe o que é isso? Eles passaram esse texto comigo, é uma cena de teatro. Teatro é legal. Então, agora eles estão fazendo aqui pra gente. Muito legal, né? Pra Áudio, muito bom esse ator, viu? É, teatro. O mais importante é que meu útero só gera gente bonita. Isso eu não posso arrecadar. Aí, cadê meu livro? Gente do céu. É esse cachocado agora pra abrir isso. Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca. Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco. Ah, precipitou? Como assim, você tá desistindo? Calma, calma. E o nosso sonho? Calma, calma. Não, é adotada. Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim, pequenininho. Aí eu falei, vou criar. Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso. Eu sou um porco espinho. É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Eu não achei. Eu já odi isso. Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus. Mãe! Ai, meu Deus, sua louca! Peraí, Suelen. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo lá? Olha lá, Suelen, era uma verruguinha que você encontrou, esbarro, você que... Eu não gostei de verruguinha aqui. Ai, não, não sou obrigada, pelo amor de Deus, gente. Suelen, Suelen, eu não, pelo amor de Deus. Eu não sou obrigada disso. Não gosto disso não, hein? Suelen, você não acabou, Machado, hein? Só dois mil e quatro. Aqui, ó. Olha aqui, apareceu aqui. Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou sarna e não sabe o que passar. Sarna, não. Sarna, não. Bom, é melhor a gente ir embora. Sabe o que é, na verdade? Eu também acho que a gente se precipitou um pouco. Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Tchau. Calma aí, gente, mas tem tanta gente presa. Tem o mais político preso aí. Ei, pode desfazer a cara, já acabou. Não precisa mais pedir dinheiro, desfaz a cara. Eu tô fazendo cara, cara, de que eu tô chateado. Lá tá tendo a chatear, tá depressiva. Pô, Graça. O que que é? Eu te conto, essa é a maneira de você tratar a sua filha? Ah, é minha filha? Porque eu fiz sozinha, fiz com o dedo. Não, é minha filha também. Mas a Brite, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, entendeu? E você não pode tratar a menina desse jeito, tá bom? Ah, é? E o carinho que tu dá pra ela tá ali na mesa do bar? Ô, seu... Olha, Machado. Eita, eita, eita. Do não se mete falando na minha vida, não, senhor. Vai tomar conta da tua mulher que tá colocando teu chifre na tua cabeça, seu corno manso. Ah, eu, hein? E outra coisa, que tu dá mais atenção pra cachaça do que pra Brite, tá, palhaço? Ah, que você tá falando bobagem. Quem é que dá mais atenção pra cachaça? É. No outro dia mesmo, eu levei ela no parquinho. Que no outro dia, Machado, você é cara de palma, assim. Se eu chego a me dar uma coceira no meu mamilo, hein? Tu levou a Brite pra passear quando era pequena, a mulher não tinha nem dente. Olha aqui, se você não me falasse, eu não ia notar, porque o tempo voa. Quer dizer, eu nem notei. É, o tempo voa e tu continua com a cachaça no sangue, né? É, o álcool, graça, conserva. Depende, que tem umas partes que não conservou, que caiu tudo, ó. Eu já não via. Ai, 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 ai. O que que tá fazendo aí, hein? Ah, tô limpando a louça. Tá lavando sem sabão? Sei lá, sem sabão, a louça? Você tá querendo dinheiro? Não te pedi nada, não quero nada. Ah, tá, você tá fazendo essas coisas dentro de casa, porque quer dinheiro com você. Você não é palhaço, faz essas coisas à toa. Olha, desse jeito você até me agride, sabia, mãe? Eu não ia te pedir dinheiro, meu. Não. Não, ia pedir só o cartão de crédito, porque o meu, assim, bloqueou. Ah, é? Eu tô com a minha paciência, abroqueada. Eu faço o quê? Eu com a minha paciência também. E aí? O que que foi? A gente tá todo mundo estressado nessa casa. A Brite chegou aí com uma cara horrorosa. Não, com uma cara horrorosa ela chegou no mundo. Mas olha, tô preocupada com a Brite, tá? Porque, assim, tá muito estressada, nervosa. Eu acho que tá na hora dela inaugurar, ó, o playground dela. Pra ver se dá uma leveza, assim, fica mais leve. É curioso, né? Porque se for fazer coisa no playground que deixa leveza, tu devia ser pruma. Tu não para com esse playground? É o tempo inteiro alguém brincando no teu play? Se parece até o parquinho da... É o parquinho da Mônica? É, só que agora, agora eu tô numa outra área. Agora eu tô, assim, na coisa da mentalização. Não, entendeu? Eu tô agora, ó, meditação. Vai ser o cartão pra meditação? Não, não preciso, porque eu não preciso pagar. Ah, não? Tá? Porque a minha aula de meditação já tá toda paga. Eles tão me pagando pra dar aula em grupo, entendeu? Grupo pau. Ah, suruba. Não, não tem nada a ver com suruba. Não tem nada a ver com suruba. Eu vou ali ensinar o grupo a entrar em transe. Vai, vai, vai. Para de falar as mer... Olha aqui. É transe, né? Nada demais. Foi assim que eu te fiz, transando. Olha! Nossa, porra! Olha, ô Brity, tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante, de madrugada tu acorda, tu fala, meu Deus, sei que você... Maravilhoso, gente. Ai, Brity, você não vai pra aula hoje? Ai, tá doente? Greve, meu Deus, tanta greve. Essa menina não vai aprender nada, mãe. Ah, você vai aprender? Vendo que ela vai pra escola todo dia, ela não aprende com uma peça faltando. Não tá em greve, não. O cara de touro, eu quero ir. Por quê? Por que não? Porque não não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta. Porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não desça. Eu não posso falar? Porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Sai do meu caminho, tamagotche. Credo, Brity, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava, do verbo amor. Palaçada, não vem com a moça palhaçada de escola. Também com a moça palhaçada de escola, que isso estuda, 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 pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom, certo? Vem os atores aí. Tem um monte de ator formado, ele se forma. Ele se forma em negócio de advogado, se forma em medicina. Aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro. E por isso continua pobre. Não ia fazer nada. Tá. Onde tá indo aí? Ô, ei, tá indo aonde? Olha aqui, o almoço que tá pronto. Dá um filho no carro. Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brite? É mesmo, não chora não. Piora pra tudo, piora pra gente. Claro, é. Primeiro é pra essa garota, essa olho de amor lá, facão, é tão olhuda. Sinceramente, ela não falou mãe, ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Eu tô com fome. Como é que é, o Brite? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, chorando, eu tô com fome. Ah, pra porra, né? Ah, ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão de nascer homem bateu na trave, né? É. Tô te ouvindo, tô dando tchau pra Renata. Sara Joane tá aqui na linha, quer falar com você. Ela quer te dar os parabéns logo, porque ela tá lá no Japão e lá o Fuso é outro. Japão? Japão. Japão. Como assim, Japão? Ué, gente, Japão, Japão, do japonês, dos pauzinhos? Isso. Sim, sim, Japão, atende logo. Ah, o japonês do pauzinho. É o primo do moço. Alô? Oi, filha, como é que tá em Araruoma? Ah, é, tu não tá mais em Araruoma, tu conheceu um outro cara, aí foi pro Japão. Caramba. Eu não dou essa sorte. Só sei o que eu tô falando com ela, tá bom? Tá, só sobre. Mas me fala, o japonês é miúdo mesmo? Aham. Ah, eu tinha vontade, senti uma cosquinha. Eu me mijei toda que eu vi. Ela tá dizendo que tá apaixonada pelo homem, quer ter filhos. Caramba, cadê o golpe do japa, piriguete? Deu. Ai, que legal ter filhos. Ai, eu já fico me imaginando até essa época as crianças aqui. Eu também fico, a gente correndo aqui na sala atrás de tu, te chamando de vovó. Acabou com essa ideia, acabou. Acabou com essa ideia. Gente, mas ainda agora tu tá até emocionada com os olhos todos farejados. Não tô preparada, não tô preparada pra isso. Isso que eu tenho pra dizer, tá bom? Isso que eu tenho pra dizer. Olha aqui, vamos sentar no sofá todo mundo. Só cuidado que no meio o pau do sofá tá solto. Opa, tá bem, eu sento no meio. Ai. Que isso? Nada não. Só encaixei. Olha aqui, vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso. Pra viajar pro exterior. Também quero. Não, é só pra mulher. Não tá no perfil, amor, sem dúvida. Ah, mas se ela não tá no perfil, tu também não tá. A cara de que a mulher tem que ter 35 anos. E eu tenho quanto? É um ano a mais, só não precisa provar. Mãe. É, cinco anos a mais, só. Mãe. Dezoito anos a mais, qual o problema? Mãe! Gente, olha aqui, eu vou falar uma coisa que você já vai falar pra vida de vocês, hein? A idade não revela no homem o caráter do indivíduo. Mateus, versículo 7. Tu tá de sacanagem, né, Coroa? 35 tá bem puxado. Vireando, eu tô ótima. Aqui, fisioterapia? Pera aí, rapaz. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Não fiz nada contigo, brother. Tá, mas eu queria fazer assim. Fisioterapia? Até vai. Agora, reencarnação, milagre, tá fora da minha alçada aqui, ó. Tá. Ah, é? Sacaneazes comigo? Ah, cês não quer? Não tem problema, não. Cês não quer ajudar? Não tem problema. Porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora. Seria para ela e sua família. Chupa! É sério mesmo? Eu nunca saí do país. Cara, eu também não, né? Mas essa parada aí tá errada. Tá ligado? Tá mentindo, né? Tem um monte de coisa errada. Tem um monte de coisa errada. Tá bom? A mentira, ela compõe. A pessoa, na verdade, cê edita. Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam meia de estudante aí em escola, teatro, tá achando que é tão estudante mesmo? É verdade. Não é o cara de velha? Tô contigo. Eu tô contigo. Eu topo. Tá, então tá. Eu vou fazer assim. Eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá. Vai fazer. Corre, corre, vai, corre. Calma que eu tô de salto. Ah, corre. Eu já volto. Ai, que legal. Ô, mãe, agora, olha só. Para pra pensar. E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade, como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou. E a tua cara também? A enchente destruiu? O que que é isso? Fala, fala, fala. Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar. Tô sendo realista contigo, brother. Realista com o que, Marraia? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Tomar a velha enxuta sequinha botar no negócio pra melhorar teu intestino. Ai, tá uma raia. Ô, mãe, eu acho que você tá ótima. Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz, nem a boca, não tem ruga. Tá. Bom dia. É, eu tô fazendo 35 hoje. Parabéns. E os documentos, a senhora tem os documentos pra dar uma olhada? Ai, a gente levou. Ai, que drama. Uma tragédia. Eu perdi muita coisa. Perdi minha moto. Meu Deus. Eu perdi minha virgindade. Mas é estranho, porque tu vê uma casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? A correnteza trouxe de volta. É que eu sou filha de Emanjala. Devolveu. Entendo, entendo. Mas é curioso, porque eu inclusive eu vejo aqui que vocês têm aqui até uma TV de quantos? 55 polegadas? É 60. Mais. Essa daí que é uma época que eu era mãe de santo, e aí o meu cambona me deu de descarrego. Entendi. Desculpa, mas seu rosto tá meio paralisado, é isso? Eu sou rentríloca. A gente faz um número no shopping, a menina pulga, que eu faço com a bridge. Você é aqui na cama, mamãe? Quer ver? Oi. Oi, eu sou a pulga. Eu sou a menina muito, muito velha. Minha mãe tá lenta, você vê? Eu quero ver. Eu quero ver. Mãe, espera um instante. Mãe, calma aí. Você não vai agora beber, é isso, né? Pode ficar nada que tá fechado, tu nem dá conta dessa parada, cara. É mesmo, mãe, quer dizer que tu pode ter uma lordose, barulhoca. Caraca, meu irmão. Quê? Brite, eu acho que você já tem uma no cérebro. É overdose, eu ando. É, quer dizer que eu confundo. Ai, não chega pra mim, chega. Por que essa cegonha foi me largar justamente aqui? Num tiquinho à frente, eu tinha caído no Leblon. Um tiquinho, tiquinho de nada, eu era Sasha. Nossa, que curioso. Olha, o Moacir, um tiquinho, tiquinho de nada à frente, eu era o Santos, a Fih. Ah, você lavou a dina, fala besteira, calhaço. Vou puxar, fazer uma loucura maior hoje. Eu vou puxar assunto com a Geralda, o que eu tô querendo fazer. Fica maluca mesmo, vai embora, fica aí, Brite. Vai, não vai. Me chamou, Graça? Chamei, sim. Eu tô querendo saber essa história que tu falou, negócio de jogador, de olheiro, sei o que, na comunidade, no campinho de futebol, como é que é essa história? Olha, não é pra qualquer um, não, hein? O olheiro tá aqui, mas ele tá atrás de um crack. Mãe, pelo amor de Deus, tu tá cheirando crack. Tá tão ignorante, que tá... Olha, Brite, vontade que eu tenho de botar você pra cheirar aqui no... Vai pra dentro. Vai pra dentro, Brite. Tô indo. Fala, podemos continuar. Olha, eu só vou falar porque eu gosto de ajudar as pessoas, hein? Tá, então vai, ajuda, Chico Xavier. Parece que ele já tem o candidato escolhido, entendeu, pro jogador. Mas eu não sei quem é, minha filha. E tu não sabe? Eu? Imagina, como é que eu vou saber, minha filha? Tu sabe até meu CPF de cor. Eu não sei seu CPF nada, eu sei o RG. O CPF ainda não decorei todo, não. Então, vambora, Geraldo, eu não tenho tempo, não. Vambora, fala lá, como é que é. Só sei que o menino foi visto aí, batendo um bolão aqui, no campinho da comunidade. E o vídeo viralizou, agora eu tô louco, sairia atrás dele, entendeu? E esse time é pra jogar aqui mesmo na região, Brasil? Imagina, Itália. Pagamento em euro, salário em euro. Meu sonho é conhecer a Torre Weifel. Graça, se tu conseguir achar Torre Weifel, lá na Itália, manda uma foto pra mim. Eu vou te mandar, vai ser um nude. Sabe, com o meu mamilo esquerdo distorcido. Palhaça. Michael, tu sabe se o Mickey, ele sabe jogar futebol, além de futebol de videogame? Tu sabe se o Mickey sabe jogar? Tá batendo a sua geladeira por quê? Se quebrar, tu vai pagar outra, hein? Tá irritado por quê? Não tá irritado? Quem tá irritado? Quem tá irritado? Não tá irritado, não. Tá irritado? Olha, como é que fala comigo, hein? Cadê Mickey? Tá viajando, já esqueceu? Esque... Por quê? Comigo, não? Vai, tu não grita comigo, não. Eu, hein? Tá magoadinho ainda por causa do negócio da pipoca? Claro, né? Cinema sem pipoca é que nem celular sem bateria. Não faz o menor sentido. Ah, é? E carro sem combustível é como... É... Sentido. Ô, Michael, é pegar esse copo, botar ali pra lavar. O Cráudio não lavou o copo dele. O Cráudio não nasceu aqui de dentro de mim. O Cráudio não ficou no meu ventre em nove meses. O Cráudio não mamou nos meus peitos. Que pena. Volta aqui, mãe, pô. Fala com a minha nuca que a minha cara cansou. Olha. Eu só não te jogo essa lixeira porque ela é de lixo orgânico. Ferno, o que que tá fazendo, Brite? Estudando, tá cega? Olha, como é que tu fala comigo, hein, Brite? Estudando o que é, tu vê esse livro? Ai, eu... Ferno, é a história do Brasil. Não sei que tanta história o Brasil tem pra tu tá interessada. Nessa história já entrou aqui a coisa dos caminhoneiros, a greve. Você vai querer estudar, sabe que teu pai tem diploma, fala três línguas e tá desempregado. Oi, graça, eu vou agora pra chegar. Peguei, eu vou. Ele fala quatro línguas. Essa só ele entende. Vem cá, graça. E aí, querida? E aí? Para, para, para. Para, moça, e tu tá chato. Mas que isso, graça? Você costumava gostar. Costumava. Pretérito passado do futuro. Agora eu não gosto mais. As pessoas evoluem. O macia é a mesma coisa. Quem quer do longe vem ao mós, quer crescendo com pães que se... que os porcos. Farelo come. No verme. Vai lá pra dentro refletir. Não vou. Não vou refletir. Nossa, mãe. Sabe por que eu não vou refletir? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ah, olha, sabe por que eu vou refletir? Porque agora você só dá atenção pro tal do crowd. É, que poupilha, mozinha. Ciúme de pedreiro? Só porque o homem é... que é forte. Tem uma ferra, um peito que é peludo, que é... aquele short molinho, balan... Negóio. Chega, 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 chega. Eu vou embora daqui, eu vou arranjar um emprego e vou embora daqui dessa casa. Ah, tá virando político, só faz fazer a promessa e nunca que cumpra essa porra? É mais fácil o Michael virar hétero do que tu ir embora. Ah, mas não é mais fácil, não. Ô, Michael, vambora. Ué? Mas, Michael, vambora. Gente, pera, eu tô cansado. Tá cansado de quê? Você só colocou chuteira até agora? Vambora, vambora. É, colocou chuteira até agora. Vambora, vambora. Essa chuteira aqui é pesadíssima, viu? E super sem graça. Eu colocaria uma luzinha, um neon? Pode deixar, pode deixar que eu domino. Pode deixar, pode deixar. Vambora fazer uma palhaçada. Pronto, pronta. Sete e oito, vamos lá. Então foi, sete e oito. Esquece, graça. Você tá perdendo tempo treinando o maio. O que é isso, linguaruda? Tu tá achando que eu não sou capaz de jogar futebol, Geralda? Mesmo que por um milagre tu conseguisse, não ia convencer. Por quê? Acabei de saber que o rapaz que eles estão procurando é moreno e forte. Ai, tem que ser moreno e forte. Beleza, aí, ó. Que cura. Tu não sabe qual é a cor da minha calcinha também, não, Geralda? Eu sei, sim. Com certeza é bege, porque é a cor que toda pessoa de idade usa essa cor de lingerie. Errou porque eu não uso calcinha. Hein? Eu gosto de deixar a Juliana livre pra viver. É isso? Credo, mas eu vou sonhar com a tua Juliana. Por que a Juliana? Porque ela tem trilha sonora, quando o mocinho quer fazer as coisas que eu não quero, eu falo. A Juliana não quer sambar. Bem, então acabou o ensaio, né? Que pena, eu tava tão animado, eu tava na pilha pra treinar. Não é ensaio nenhum, você quer um ensaio por quê? Gente, ué, ué, o cara não tem que ser moreno, forte? Tem. E tu vai ser melhor que ele, acabou. Não consigo, não consigo. Cadê o mocinho, hein? Vai ter o dinheiro bom, hein, mocinho? Tô aqui, meu Deus. Tô, mas tá aqui, tá aqui, mas eu já cheguei primeiro que você. Cheguei primeiro que você, até falar de dinheiro que aparece, né, macia? Depois fala que gentileza gera gentileza, não tem o caso, é dinheiro gera gentileza. Ah, falha, eu vou lá dentro, quer ver você vendo os negócios? Tá. Aí organiza aqui, tá? E aí só... Tá. Organiza aqui. Só. Tá. Chega, a gente vai ensaiando aqui, tá? Tá, vamos lá, eu quero saber se você tem alguma habilidade com bola. Várias vezes. É mesmo, é? Se quiser eu posso te mostrar. Então vamos lá, me mostra, hein? Tá, vamos lá. Ai, 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 para. Por que a intimidade? Ah, você tava falando dessa bola? Não, dessa bola eu não conheço nada, eu não sei nem onde liga. Ligar. Não liga. Maico, 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 vamos começar o treinamento? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela embaixadinha. Exatamente, embaixada. Vamos lá. Vem cá, o que que é isso? Já tô embaixadinha aqui. Sai daí. Sai daí, Maico, sai. Maico, olha aqui, vamos começar pela embaixadinha e o Claudio vai mostrar pra você como é que se faz, mostra pra ele. Eu vou mostrar, não, não, mostra você, você não consegue? Vai lá, mostra. Quem é que não consegue, rapaz? Tá bom, quero ver se você é bom de bola mesmo. Quero ver se você dá pra jogador. Não dou, não. Eu dou. Não dou, não. Passa pra técnico, juiz, gandula, o que for, sabe, Claudio? Vamos lá, você. Eu vou fazer, eu vou fazer pra mostrar que eu sei fazer, que eu sou bom nisso aqui, tá bom? Tá, tá. Vamos lá. Tá. Ai, ai, ui. Sentiu, sentiu, né? Sentiu, sentiu. Epa, parou, parou. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Maico? Ai, mãe. Tu tá aqui na hora de futebol? É tango, bolhado e tchau, tchau, tchau. Ai. Que palhaçada é essa? Nossa, mãe, me deu um teto preto aqui agora. Ai. Como é que deu um teto preto? Você nem botou o pé na bola. Como é que você deu um teto preto? Ai, é o calor, gatinho, eu acho, sabe? Eu tô precisando deitar, eu tô passando muito mal, mãe. Ai, é o calor? Então a gente vai sair lá no ar-condicionado, vai treinar lá. Me leva no colo, Claudio. Como é que eu vou levar no... Para de palhaça. Olha, mãe. Olha aqui, tu quer ir pro colo? Ai, credo, eu tô doente, mãe. Não tá credo? Eu tô doente. Tá, tá bom que tá doente. Tá bom. Ai. Ai, me deu um teto preto. Também? Ai, eu tô doente. Me leva no colo, me leva? Eu levo. Melhorei, melhorei. Isso aí. E agora a porta aqui de casa fica trancada, Brora? Quem tá destrancado é você, né? Que hoje chegou com a Maju. Eu tô destrancado, eu nunca desmenti isso pra você. Oi, Marraia. E ela? Lembra de mim? A biga, eu. Ué, agora eu entendi. Por que a porta tava trancada, né, Brora? Então, tá pagando uma recompensa pela cabeça da Abigail. É mesmo? Uhum. Pô, mas eu pago recompensa pra várias partes dela. Olha, tu tá gostosa, hein, Brora? Que achou? Deu uma encorpada, né? Encorpei? É. Obrigada, Marraia. Será que a sua mãe falou que ela vai me ajudar? Falei, mas não prometi. Teu. Exatamente. Então, aliás, o que a gente faz com ela, Marraia? Cara, você eu não sei, mas eu tô tendo várias imagens aqui na minha cabeça de formas grupais, assim, sacou? Que eu não posso falar nesse horário. Para de fogo nessa choroloca. Não, mas olha, é grupal, né? Eu vou, eu adoro, eu adoro. Vai que eu for, vai que eu tô indo lá. E tu vai? Ah, por favor. Vamos parar. Parou, vai pra dentro. Ah, graça, tu quer frear a minha língua? Melhor tu mantê-la ocupada, Aurora. Isso é de ser nojenta. Olha a Marraia. Passa pra dentro. Parou, 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 hein? Vai ver a previsão do tempo. Tu quer ver na prática como é que é? Palhaça, você nojenta. Parou, parou, parou. E tu não fala nada, né, Marju? Bora, Marju. Só vai, Leandre, vai dar chuva, né? Oh, graça. Vive molhada. Pela verde, Marju. Graça, você acha que ela vai dar com a língua nos dentes? Não, a língua dela vai ficar ocupada. Agora já o cal, né? Tá com uma língua. Para, mãe, me erra. Cate, que se eu fosse alvo, os homens estavam tudo acertando em mim. Ai, oh, oh, graça. Eu tô precisando de um banheiro que eu também desmanchei. Vai, vai. Só cuidado pra... Não foge pelo basculante que vai entrar lá, que tá gorda, hein? Eu tô gorda? Tá. Isso aqui é meu ou é seu? É gás, é gás. Ué, o que tá fazendo aqui, Pará? Tava te esperando, Brid. E levar um lero contigo aí, melhor ninguém saber, tá? Quais são as outras intenções comigo, hein, Pará? Tô de ouro, hein? Mas eu já vou te falar um negócio. Meu corpo, minhas regras. É, não é nada disso, Brid. Que isso? Hum, para de ser bobo, hein? Que isso? Vem, me beija firme. É. Ó, já faz tempo que eu tô percebendo teu olho gordo pra cima de mim. Tô fora, Brid. Que isso? Ó, vou ser bem objetivo. Por acaso, você tem visto por aqui a Abigail? Nunca vi mais gorda. A Ariás voltou mais gorda assim. Percebi. Tá, então você viu. Quem falou? Ué, não falou? Quem? Quem falou? Desculpa no Brasil? Você... Ó, abre teu olho, tá? Eu cochilo, Ney. Mas, ó, sempre de olho aberto. Ah, que maruco. Quer esquecer de cochila, como é que ele fica de olho aberto? Obrigado. Saia com as mãos pra cima, senão nós vamos invadir. E ele invade mesmo. Ai, Jesus. Invadi. Ai, invadi. Eu lembrei tudo. Andrei, voltei. Ah, tirei a dúvida. Já sei quem foi a passiva. Não é assim, não. Ai, como... Olha aqui, fazendo aqui na minha casa. Ah, tu falou nós, nós, nós. Ai, quando tu entra, entra só você. Não tô entendendo. É uma pequena redução de contingente. Cadê a arma? O armamento pesado tá escondido. E aí, irmão? Desus, Maicon. Ai, eu nunca vi um armamento pesado. É tão louco, Bridges. É tão louco. Chega! Ah, eu quero ir embora. Me leva pra cadeia. Eu não quero nem ter visita. Ninguém me visita. Pode aprender. Vamos embora, vamos embora. Vamos aprender. Maicon, você foi muito especial. Repete-se. Muito especial. Se todos os informantes fossem iguais a você, o mundo ia ser muito melhor. Eu posso fazer uma trilha sonora. Calma aí, calma aí, calma aí. Batidas na porta da frente. É o vento. É o vento. É a segunda voz. Ei, para, porra. Tá gostando que eu sou o quê? Quero ver lá das oito pra TV de um gay, porra. Que difícil, que difícil essa despedida, meu Deus. Gente, vamos logo. Para de romance, gente. Para de romance, que eu tô aqui toda torta. Não tem idade pra isso não. Vai, me prende, me prende. Você tá indo embora. Levando o homem do meu filho. Ao contrário. Você tá indo embora. Levando todo o meu dinheiro e o homem do meu filho. É porque eu não te alcanço. Você não era da cara. Ai, eu já dei tanta informação pra polícia. Cara, pra ver, eu peguei uma sargentona, meu irmão. Mas não rolou. Era muito cacetete pra pouco miliano.